E aí, acho que não tem certeza, mas aí fui e desde então comecei a frequentar, né? Passou um ano, um ano e pouco, também com esse brother meu, a gente tava lá numa festa. Aí você ficava vendo o DJ lá, eu fiquei vendo o DJ e falei, porra, mano, vamos virar DJ, mano. O cara tá aqui, tocando aqui. O cara é o cara mais da hora da festa, tá ligado? Tá tocando aqui, tá bebendo, tá felizão ali, tá ligado? Eu quero ser esse cara, né? Eu tô aqui sempre, vai ganhar dinheiro, tá ligado? Falei, porra, mano, quero como é que faz e tal. Aí foi aí que começou, assim, vamos dizer. Mas foram estudadas aí, no caso? Você foi fazer alguma coisa ou foi, tipo, achou alguém pra ensinar? Ah, velho, eu acho que, tipo assim, antigamente, mano, não tinha muito recurso, tá ligado? Não tinha recurso nenhum. Aí, tipo, as primeiras coisas, assim, eu perguntava pros outros. Via vídeo na internet, no YouTube, assim, sempre tinha pouca coisa, velho, juro. Acho que um dos primeiros canais que tinha, que hoje tá uma coisa muito maior, era do Sene mesmo, do Felipe Sene, na época, ele fazia de graça, na época, e eu vi alguns vídeos dele no Ableton, tipo, muito antes de fazer curso, muito antes de postar algumas coisas lá. E aí tinha fórum do Orkut também, tipo, só que, mano, era uma época meio, é, uma época meio dark, assim, porque era difícil de pegar. E não tinha muito essa conexão, velho. Hoje em dia a galera tá muito mais ligada, todo mundo se ajuda muito mais, tá ligado? Antigamente, não sei, parece que todo mundo tinha medo de se ajudar, não sei o que que era. Era tão difícil os negócios, que quando você conseguiu a parada, acho que você ficava meio de querer dividir, tá ligado? Então, mas era isso, eu comecei, aí, mas tanto que até pra eu fazer um som que eu gostava, assim, foi, demorou uns dois anos, sei lá. Fiz assim, aí, fiz um som que eu achava da hora, comecei o projeto com esse amigo meu que me levou pra Rave ainda também, ele é até dono hoje daquela, o B Tutorials, o Underbase e tal, é um negócio que, é uma escola, é uma escola de tutorial mesmo, de, ficou bem famosa, acho que agora tá com outro nome, Sound Advisor, eu acho que é o nome atual, mas é tipo isso, aí comecei, fui indo, mas era difícil a informação, hoje em dia tem muito mais coisa, muito mais gente dando aula, muito mais curso da hora, masterclass de vários artistas, hoje em dia, pô, você pega a sua referência ali, com certeza vai ter um DJ do estilo que você gosta que já fez uma masterclass ensinando a fazer música. E isso daí... É, até pra produzir mais fácil, né? Exatamente. E de produção, assim, quando você tava com o Lauro Viotti, você não produzia. Produzia. Você já produzia. Produzia, 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 porque eu não sabia tocar, meu lance era esse, eu não sabia tocar, tá ligado? Não sabia. Não é que eu não sabia, tocava no... É, exatamente, eu falei, pô, eu não sei tocar, tá ligado? Eu sou novinho aqui, pá. Tipo, era difícil você chegar ali, às vezes... Porque todo lugar tem panela, eu não sou um cara que sou anti-panela, não. Todo mundo, tipo... É, porque todo mundo reclama de panela, xinga e fala, ai, não dá uma oportunidade, mas porra, mano... É porque acontece... Você não tá somando com a panela, né? É, qualquer... Exatamente, sempre vai rolar, tá ligado? Não é inevitável. Tipo assim, você vai querer somar pros seus amigos, tá ligado? Ou pra quem, no mínimo, você vê que pode somar pra panela. Sim. De alguma forma.